Maria 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 É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura a dor E a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Ahé, ahé, ahé 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 Amém. 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 Amém.